Então é o seguinte, as nossas aulas serão sempre gravadas e vocês depois vão ter acesso, eu vou mandar o link, o nosso grupo no Telegram vai ser justamente para a gente manter contato, então todo o material do curso vocês vão receber por lá. Eu vou ensiná-los como se faz para melhorar a tua questão auditiva e a tua fala. Então eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar para vocês como que funciona aqui a nossa lousa. Então é o seguinte, essa aqui é a nossa lousa, então tudo que eu anotar aqui nesse arquivo também é repassado para vocês lá no grupo. Então basicamente o que acontece? Quando você nasce e você se dá conta de que você está no mundo, você já tem uma certa idade. Você precisou de algum livro de gramática para falar o idioma nativo que você fala? Não, negativo. Você simplesmente tinha um recurso, que inclusive foi dado por Deus, para você conseguir falar o seu primeiro idioma, que são os seus ouvidos. Então você ouvia, você nem sabia o que você estava ouvindo na verdade, mas com o tempo o seu cérebro começa a assimilar os sons e você passa a reproduzir o que você está ouvindo e você fala até que de certa forma meio que errado. E os seus pais fazem o que? Fazem a função de um professor. Eles vão corrigindo o que você está falando. Tanto que você fala umas palavrinhas até engraçadas e o pai e a mãe vai corrigindo, 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 até que chega uma hora que você percebe que a tua dicção melhora, as palavras melhoram e tudo mais. Então é um processo natural de você poder falar o seu primeiro idioma. Então, por que as pessoas precisam aprender gramática primeiro para falar um idioma na escola? Então isso não faz muito sentido. Então o método IPB, que é o método Inglês para Brasileiros, que eu desenvolvi, a gente vai sempre aprender pelo ouvido. Então nesse primeiro mês, não importa o seu nível de inglês agora no grupo, tá? Tem pessoas aqui que estão começando do zero, tem pessoas que já têm um pequeno conhecimento e eu tenho certeza que tem pessoas que até têm um conhecimento maior. Então, depois que a gente entender como que funciona o processo de aprendizado e vocês entenderem a metodologia, vocês vão perceber que vocês vão poder aplicar isso no seu dia a dia o tanto quanto vocês quiserem e vocês não vão criar uma dependência minha, propriamente dita. As nossas aulas vão começar a se tornar mais aulas de conversação, a gente vai ter um monte de coisas que a gente vai poder abordar e eu vou remanejando os alunos dentro de grupos que tenham mais a ver com o seu nível. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essas mudanças. Então, a metodologia, basicamente, ela está ligada a isso, ao fato de que nosso cérebro, ele vai receber a informação pelo ouvido, ele vai processar isso automaticamente, na verdade, e depois a gente consegue pôr para fora, a gente consegue falar. Então, o nome que vocês vão ouvir agora, a palavra que vocês vão ouvir agora, ela vai se tornar parte fundamental do curso, ok? Que é a palavra transcription. O que significa a palavra transcription em português? É a palavra transcrição. Com isso, eu também vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Tudo que eu escrever na nossa lousa aqui, digital, que for uma tradução, ela vai estar na cor laranja. Tudo que for inglês, vai estar na cor preta. E aí, tem uma das técnicas que eu uso com os alunos, que é como nós falamos as palavras. Então, essa pronúncia, ela vai estar em verde. Então, para vocês terem uma ideia. Ó, transcription. Como que eu faço para escrever isso de forma que o brasileiro entenda na hora que ele vai falar e não erre? Transcrição. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui. Só para vocês entenderem. Isso aqui é como se você tivesse o português do inglês. Mas, na verdade, é só a pronúncia. Então, olha só. Transcrição. Você junta tudo. Transcrição. Então, tudo que você vê que eu anotar em verde é simplesmente a pronúncia da palavra que está acima. E tudo que estiver em laranja é a tradução dessa palavra. Ah, significa que tudo que a gente fizer na lousa vai estar desse jeito? Não. São apenas as palavras ou as frases que eu estiver ensinando a princípio que você vai se acostumando. Você vai perceber que a sua boca vai começar a formular palavras com mais facilidade, frases com mais facilidade. E tudo isso vai repercutir para que quanto mais você aprende, mais fácil fica falar. Ok? Então, o que seria transcription? Transcription é pegar um áudio, pegar um vídeo, sem nenhuma legenda e colocar no papel o que você está ouvindo. Então, a gente vai fazer um tipo de... Vou dar um tipo de exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui uma outra página. Dá uma olhadinha se vocês conseguem ver essa página aí agora. Consegue ver a troca? Uma hora estava lá no Excel, agora está aqui no YouTube. Ok? Então, o que seria um transcription? Ok, então o que nós temos aqui? Nós temos um vídeo que tem um áudio e uma conversa em inglês. Então, o que você vai começar a aprender a fazer? Isso é parte das lições que você depois vai fazer. E você vai poder fazer isso com qualquer tipo de vídeo, de áudio que você goste. Pode ser música, qualquer coisa que seja do seu interesse, você vai poder aplicar essa técnica depois. Então, o que seria isso? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Excuse me? Um, hello. Excuse me? Um, hello. Então, o que ela disse aqui? Excuse me? Excuse me? Hello? Então, eu vou escrevendo aquilo que eu estou ouvindo. Bom, mas professor, como é que eu vou escrever se eu não sei escrever propriamente dito? Tudo isso vai depender do nível que cada um tem. Quando a pessoa começa praticamente do básico, é claro que eu vou pegar um vídeo que é mais básico, como esse. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido a maior parte daquilo que está sendo usado nesse diálogo. Então, pouca coisa você vai acabar tendo mais dificuldade. Então, quando você vai aumentando o seu nível, você vai também aumentando o nível de dificuldade dos vídeos. Tá? Então, continuando aqui. Hi. My name is Molly. Aí, o rapaz fala, hi. E ela fala, my name is Molly. What's your name? E aí, ouvindo isso, é fácil saber o que ela está falando, porque essa pergunta você já deve ter ouvido umas 200 mil vezes, né? What's your name? Então, é só para vocês entenderem o conceito. Isso aqui é o transcription. Então, isso vai ser parte, assim, principal do curso. Vocês vão sempre passar a aprender inglês, pelo que vocês estão ouvindo, sem nenhuma legenda na frente, para que o seu cérebro processe as coisas de forma natural. Porque o que acontece com muito brasileiro? Ele fica traduzindo na cabeça. Alguém já passou por isso? Fica aquela coisa de tentar entender o que a pessoa está falando, aí fica traduzindo. Aí você fala, quando você pega e consegue achar que entendeu o que a pessoa está falando, ela já disse mais 10 coisas e você já perdeu totalmente o fio da meada. Então, como que você pode aprender um idioma de uma forma prática e que aquilo seja um processamento automático na sua cabeça? Essa é a única forma de você fazer isso, tá? Peraí. A Jane voltou aí, acho que ela estava sem conseguir ouvir. Agora ela deve estar conseguindo ouvir, tá? Então, basicamente é isso. Essa é uma das tarefas que vocês vão se acostumar a fazer. Eu vou mandar os vídeos no grupo. Vocês vão poder também fazer com outros materiais. Isso aí vai ser uma questão de cada um. Vocês podem fazer de todo tipo de material. Até o momento que vocês se acostumarem com esse tipo de exercício, ok? Tá claro isso aqui até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer com respeito à transcrição? Pode, ou transcription? Pode liberar o microfone e falar alguma coisa. E até me fale se vocês já tinham visto esse tipo de técnica antes. O que você achou até aqui do que eu falei. Pode liberar o microfone quem quiser aí para falar. Oi, professor. Oi, Caliça. Oi. Pode falar em português? Pode. Essas nossas primeiras aulas vão ser mais em português porque eu preciso apresentar a metodologia. Mas a gente vai começar cada vez mais a entrar dentro do inglês até que a nossa aula vai ficar praticamente 100% em inglês. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nisso, ok? Tá. Eu achei bem interessante. Nunca tinha... Olha que eu já estudei bastante inglês, assim, toda a minha vida, na verdade. E a minha maior dificuldade realmente é na parte oral, assim. Eu fiz um teste de... Para fazer mestrado que a gente precisa ter proficiência em leitura. Certo. E eu passei, sabe, em português e em inglês. Eu passei com média sete. Só que se eu tivesse que falar, uma entrevista, alguma coisa, eu tenho bastante dificuldade. Eu nunca tinha enfrentado, assim, esse tipo de método. E achei muito interessante. Estou bem ansiosa, bem feliz. Sim. O que acontece? Obrigado por ter manifestado aí a sua experiência. O que acontece? Quase... Olha, eu não me lembro de alguém que começou a fazer aula comigo e disse assim, nossa, eu já tinha visto isso antes. Então, é o seguinte, as escolas, o que elas concentram? Você paga uma matrícula, você compra um material, um monte de livro, um monte de CD, que no final fica dentro do seu guarda-roupa, você não vai nem usar aquelas coisas, você usa a primeiro mês, as primeiras semanas, e depois acaba ficando lá no esquecimento. Então, o material em si, qual que deveria ser para uma pessoa, de fato, falar um idioma? Pô, está totalmente ligado ao ouvido. Totalmente ligado ao ouvido, como eu falei para vocês no começo da aula. Porque você não precisou de nada escrito para você aprender o idioma que você fala. Então, esse método, o que ele vai fazer? Ele vai construir na sua cabeça a condição de você ouvir e automaticamente saber o que você está ouvindo, sem a necessidade de tradução, que é o que a maior parte dos brasileiros sofrem. Porque eles criam esse mecanismo e você cria um paralelo na sua cabeça. Então, quando você cria um paralelo de dois idiomas na sua cabeça, como que você faz? A pessoa fica maluca. Você ter dois idiomas ao mesmo tempo funcionando na sua cabeça. Ouvindo, traduzindo, aí traduzindo para o outro idioma para você poder responder. Imagina o tempo que você leva. E é aquela história que eu falei. A pessoa vai continuar falando e você não vai entender nada. Você está assistindo um seriado. Aí o cara está falando lá três frases. A primeira frase que você se perde, você já não consegue mais acompanhar o raciocínio. Acabou. Já era. Então, nós vamos construir isso de forma que o seu cérebro se adapte e você consiga crescer com o idioma igualzinho você fez quando você era pequeno. Só com uma diferença. Quando você era pequeno, você não tinha a inteligência que você tem agora. Quando você era uma criancinha, você não tinha a capacidade de raciocinar e pensar o que você tem agora. Então, a gente vai usar exatamente todo o recurso que você tem agora unido a essa metodologia para que você possa, então, deslanchar. Agora, o que vai ser o mais legal? Vocês vão perceber como isso daqui vai surtir efeito para vocês. E vocês vão perceber também que eu não sou o professor que segura aluno. Eu vou entregar tudo o que vocês precisam de todas as formas para que vocês deslanchem. Então, quanto mais eu puder ajudar vocês, mais eu vou fazer para que vocês aprendam o mais rápido possível. Então, eu estou aqui para ser sugado. Então, tudo o que eu sei, tudo o que eu posso passar para vocês de técnicas e tem outras coisas que eu vou passar para vocês até hoje mesmo e nas próximas aulas, vocês vão perceber que é para que vocês aprendam a andar com os próprios pés. Vocês vão poder estudar quanto tempo quiser por dia, as lições que vocês quiserem, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma didática que ela vai ser, posso dizer assim, ela vai ter uma ordem, né? Não vai ser uma coisa largada, tipo, um dia a gente faz uma coisa, um dia faz outra. Não, a gente vai ter uma ordem para as lições, mas, espera que chegou mais gente, mas nós vamos... Vocês vão perceber que à medida que você mesmo se identifica com o método, você vai poder fazer mais e mais por você sem criar dependência comigo, ainda mais nos dias de hoje. Na minha época, gente, não tinha internet, não tinha CD, não tinha DVD, não tinha vídeo do YouTube, não tinha recurso digital, eu tinha que aprender com dicionário, eu tinha que aprender com fita cassete. Então, vocês imaginam o sofrimento que eu passei para usar as técnicas que hoje facilita muito mais com esses recursos passar para as pessoas, eu tive que criar os meus recursos. Então, eu pegava fita cassete e eu tinha que gravar, por exemplo, não tinha nada em inglês para eu poder pegar facilmente. Então, eu tinha que pegar o áudio do filme, passar para a fita cassete, pôr no toca-fita para poder ouvir e fazer transcrições. Hoje não, hoje você clica um link aí, você baixa o vídeo, você tem 200 mil formas que você pode usar de recursos na internet. E tudo que eu sei dentro da internet, eu vou passar para vocês, para que vocês possam usar todos os recursos. Então, vocês perceberam aqui? Vamos continuar mais um pouquinho. Eu sou Peter, meus amigos me chamam Pete. Ele fala assim, Eu sou Peter, meus amigos me chamam Pete. meus amigos me chamam Pete. Então, qual que é a outra parte que está relacionada à metodologia? Não é uma boa opção você memorizar palavras isoladas. Então, tem muito disso no inglês. A pessoa aprende uma palavra aqui, uma outra palavra ali, uma outra palavra lá. E aí, quem é que fala uma palavra só para se expressar? A gente sempre forma o quê? A gente sempre forma frases. Então, o que eu quero dizer para vocês? É importantíssimo que vocês valorizem as pequenas frases e não fiquem memorizando palavras isoladas. Então, olha só. My friends call me Pete. É uma frase. Essa frase, ela pode ser adaptada para você. Então, no meu caso, como que é o meu nome? Meu nome é Eduardo. Qual que é o apelido para Eduardo em português? É Edu. Então, como que eu faço para usar essa frase e transformar ela em algo que diz respeito a mim? Eu vou substituir o nome Peter por Eduardo e vou colocar o meu apelido no lugar do Pete. O que eu acabei de fazer? Eu peguei a mesma estrutura de uma frase e criei aquele contexto para a minha vida pessoal. Então, a primeira coisa... Eu vou ensinar vocês a fazerem transcrição. Estou primeiro mostrando para vocês um exemplo de como é e ainda nessa aula eu vou mostrar passo a passo como que vocês vão fazer transcrição. inclusive esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou mandar para vocês. Já vai ser um vídeo de exemplo e vai ser o primeiro vídeo que eu vou mandar. O que aconteceu? Quando ele fala ele fala assim I'm Peter My friends call me Pete Eu falando vai ficar assim I'm Edwardo My friends call me Edu Percebe? Eu simplesmente trouxe para a minha realidade uma frase que foi usada para a realidade de outra pessoa. Agora, vamos pensar o seguinte A Maria... É a Maria Eduarda que está aí, né? Certo? Ok. Maria Eduarda faz a mesma coisa e vamos colocar o seu nome aqui e vamos fazer o seguinte vamos pensar que seu nome é Mary ou seu apelido é Mary Só um segundinho Aí Então, seu nome é Maria em inglês Maria e o apelido seria Mary só para a gente ver Como que ficaria aí? Fala... Lê para a gente Ai meu Deus É... I am... I como fala Mary... Maria I am Maria My friend call me Mary Muito bem É por aí mesmo Então, olha só O que nós temos aqui? Nós temos uma contração Vocês perceberam? Essa palavra aqui I'm Ela é uma contração da palavra am Aí com am gera isso daqui Vocês vão perceber que americanos usam muitas contrações Eu vou ensinar todas para vocês Eu vou ensinar todas Agora, o que é o legal? Olha só que interessante Lembra que eu mostrei aqui para vocês a forma de você falar? Transcription Ok? Olha que legal isso aqui Quando eu escrevo aqui ó I am Olha só I am Maria Ok? Ó Quando tiver uma sílaba tônica eu vou fazer assim ó I am Maria Então, o forte aqui é no am e o forte aqui é no Maria no ria Tá vendo? O ria do Maria é que é forte Então, ó I am Maria Quando existe a contração olha o que acontece o I com M vai perder o E e vai juntar aqui ó vai virar simplesmente I'm e agora o forte está no I Isso é uma contração Então, para que vocês percebam ó I am Maria I'm Maria Agora, olha que interessante ainda mais o M de I'm é igual o M de Maria certo? O que o americano faz? Junta tudo Ele não vai falar I'm Maria Ele vai falar I'm Maria Ou seja o mesmo M que ele usou do I'm ele vai usar com Maria E é por isso que as pessoas não conseguem assistir filme em inglês não conseguem assistir seriado em inglês Por quê? Porque eles juntam tudo eles empacotam tudo Então, eu vou dar um exemplo agora mais interessante para vocês perceberem ao ponto que chega a contração de uma frase Eu vou escrever uma frase aqui ó I am not going to do it ó I am not going to do it Essa frase significa eu não vou fazer isso Então, se você quiser falar eu não vou fazer isso você vai falar o quê? I'm not going to do it Ok? Primeira contração que o americano faz Vamos pegar o I am e vamos contrair ó I'm not going to do it Essa é a primeira Só que aí ele faz uma outra contração Ele pega o going to e ele contrai para gonna que é uma contração Então, olha só Eu peguei o I am contraí para I'm Eu peguei o going to agora e contraí para gonna Olha a mudança Vou falar as três frases I am not going to do it I'm not going to do it Olha a terceira I'm not going to do it Viu como é mais rápido? Aí você está na escola e lá eles vão te ensinar desse jeito No máximo esse Aí você vai assistir um filme e o cara fala esse Acabou Você até que sabe a frase mas por causa da contração você já fica sem entender se é aquilo mesmo Aliás às vezes você nem imagina o que pode ser Só que vai piorar Por quê? Porque tem mais uma contração Depois disso daqui Olha o que o americano faz Ele pega o am not e ele faz assim Isso aqui Então essa contração agora Olha o que vai acontecer Vou falar as quatro agora Olha que louco A última frase Olha o que aconteceu Olha o que que virou Parece o nome de remédio I ain't gonna do it Percebeu? Nunca que um brasileiro vai entender isso aqui num filme Se ele não estudar dessa forma Por quê? Porque os americanos contraem tudo Muitas coisas são contraídas Tá? Então seu ouvido tá acostumado com o quê? Seu ouvido tá acostumado com isso aqui no máximo I'm not going to do it Aí você tá ouvindo um filme lá Ok? Hey man I wanted to do this work right now because we got a lot of stuff here going on man You know what I'm saying? Oh I told you I ain't gonna do it E aí? Como é que fica na sua cabeça? Não entra Então nós vamos começar a trabalhar isso Você vai perceber que a transcrição ela vai trazer pra você a capacidade de você é automaticamente ouvir o som e já saber do que se trata Por quê? Porque você não vai aprender como ensino na escola Você já vai aprender do jeito que as pessoas falam Pra vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui da melhor forma possível eu vou dar um exemplo na língua portuguesa Como que você está? Alguém fala assim no português Como que você está? Ok Mas quando você fala português desde que você nasceu É isso que você faz Como você tá? Não é a mesma coisa do I ain't gonna do it Perceberam? Nós também fazemos a mesma coisa No nosso idioma que é o português Nós também pegamos as palavras que são formando uma frase desse tamanho e a gente junta e a gente faz uma coisa menor Então isso não é do inglês Isso é de todos os idiomas que você pode imaginar Todo mundo faz isso Por quê? Por causa da do tempo que você fala o idioma você começa a se tornar uma coisa natural Então você não chega pra pessoa e fala assim Oi Meu nome é Eduardo Como vai você? Você não fala desse jeito em português Você fala Eu sou Eduardo e você Como é seu nome? Como é seu nome? Você não fala Qual é o seu nome? Você fala Como é seu nome? Então Vocês estão entendendo o conceito? Vou pedir pra algum alguma pessoa aí libera o microfone e fala pra gente se você tá entendendo o conceito do que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje Pode ser qualquer um de vocês Acontece, professor Boa noite Boa noite O que eu tô entendendo é que o senhor quer que nós pegamos um eu não sei quase nada pra não dizer nada Tá Mas eu tô achando muito interessante o curso muito tremendo Eu tenho que pegar o que eles falarem e colocar no papel da forma que eu entendi Isso Porque como eu posso dizer como eu não saco nada de inglês então eu não vou poder falar inglês mas eu vou escrever da forma que eu entendi Isso Certo Aí depois dessa forma que eu entendi eu posso pegar uma tradução a respeito disso e como eu posso dizer a minha memória como se fosse como criança ela vai entender aquilo que foi falado e eu sei o que foi falado a partir do que eu traduzi Depois de várias vezes fazendo isso meu cérebro vai traduzir sozinho mesmo que escute de forma reduzida É Na verdade a pronúncia do seu nome é Rondinei 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 Tá Rondinei é o seguinte Você não vai traduzir Você vai transcrever que é diferente Você não vai traduzir do inglês para o português você vai transcrever no próprio idioma Então quando você ouvir a pessoa falar lá My name is Molly É isso que você vai fazer aqui Você não vai falar Meu nome é Molly Você não vai fazer uma tradução Você vai fazer uma transcrição Por quê? O seu cérebro ele vai começar a se adaptar ao idioma inglês e você vai parar de fazer qualquer tipo de tradução que é justamente o que o brasileiro sofre com ela que é de ficar traduzindo Você vai entender automaticamente Vou dar um exemplo para você Se eu viro para você mesmo que você não tenha tanto conhecimento como você fala Se eu perguntar para você agora What's your name? O que vem na sua cabeça? Qual é meu nome? Então Mas você traduz ou dá vontade de responder já a pergunta? Dá vontade de responder Exatamente Por quê? Porque você já ouviu essa pergunta um monte de vezes Então o seu cérebro já se adaptou com essa pronúncia Se você parar para analisar What is your name? A frase completa é essa aqui What is your name? O que o americano faz? Ele faz a primeira contração What's your name? E tem mais uma contração que as pessoas não sabem Que é essa daqui Ele junta tudo isso daqui numa pronúncia só Só que não tem como escrever Só tem como falar Então eu vou mostrar para você essa diferença só para você ver Aqui fica What is your name? Está vendo? Estou escrevendo como se fala What is your name? Aqui nessa segunda o que vai acontecer? Vai acontecer a contração What's your name? E na terceira olha o que vai acontecer Ó What's your name? Você viu que ficou mais rápido? What's your name? Exato Então tem filme que você vai estar assistindo ou seriado que a pessoa vai falar Hey What is your name? Beleza Fica fácil Tem filme que vão falar assim Hey What's your name? Tá bom Não é tão difícil Agora tem filme que vai falar assim Hey kid What's your name? Hey What's your name? E aí Pum Se o seu ouvido não está adaptado a essas mudanças você já não entende o que a pessoa vai se perder Então o que eu vou fazer? Quem sou eu? Eu sou o professor que vai ensinar vocês a treinarem o seu ouvido de tal forma que você vai parar de traduzir na sua cabeça e essa mesma vontade que você teve de responder a pergunta Hey What's your name? E falar Rondinei automaticamente vai acontecer com todas as outras frases Eu vou ensinar vocês a se comunicar em inglês até na aula Por quê? Vou dar um exemplo aqui aproveitando isso Eu vou ensinar uma frase que vocês vão poder usar durante a aula comigo Teacher How do you say curso in English? Ó Lembra que eu falei do padrãozinho aqui? Olha só Eu peguei a frase do Peter e eu trouxe pra mim O Peter diz I'm Peter My friends call me Pete E aí eu trouxe pra mim I'm Eduardo My friends call me Edu Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui Teacher Teacher How do you say curso in English? Essa frase ela pode ser usada com qualquer palavra Aqui você vai colocar o que aqui? Qualquer coisa que você queira em português E eu vou responder You say No caso aí vamos colocar a palavra curso You say course Então como que eu pronuncio isso? Ó Tá vendo? Aqui tá a pronúncia Ó Course E aonde que é a parte Como é uma palavra de uma sílaba só Ela é inteira Tem um som Só Então Course Ela não tem uma parte mais forte e uma parte mais fraca A palavra toda já é uma palavra forte Course Olha que interessante No inglês você tem a palavra Essa aqui Olha a diferença de pronúncia Essa palavra Ela é pronunciada assim Qual foi a única coisa que mudou no som dessa palavra nessa palavra pra essa Eu mudei o ó pra an Então Essa palavra é course Essa palavra é curse Perceberam a diferença? Course Curse Olha se você troca essa pronúncia numa frase O que que significa a palavra course? Significa curso Foi o que eu acabei de mostrar O que significa a palavra curse? Se alguém souber pode liberar o microfone e falar Ninguém sabe? Ó A palavra maldição em inglês é curse Já pensou você fala assim pra alguém? Oh I'm taking an English curse Eu tô fazendo uma maldição de inglês e não um curso de inglês Entendeu? Então a mesma coisa acontece no português Olha que legal você tem a palavra olho ó olho mas você tem a palavra óleo você tem a palavra óleo como verbo eu olho você e blá 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 a mesma palavra que você usa como substantivo você vai usar ela como verbo eu tenho um olho dois olhos um olho mas quando eu olho você percebe que interessante o que manda nos idiomas é o som das palavras e agora uma coisa que eu vou dizer pra vocês a língua inglesa é uma língua ponética a língua portuguesa é uma língua silábica pra você aprender português você fala L com A L com E L com I L com I L L L L L L L L L B com A B B com E B Babé Bibobu no português você forma sílabas no inglês as sílabas são totalmente diferentes e agora vem uma parte muito peraí que tem coisa aqui escrita que eu não sei de onde surgiu mas deve ser da minha aula anterior é o que que acontece presta atenção nisso aqui que é uma chave e importantíssima para quem está aprendendo inglês. Isso faz parte do método. Temos a vogal A, E, I, O, U. No português, você só tem dois sons para a letra A. E não tem mais nada. Ou você fala A, ou você fala A. Então, na palavra banana, você tem isso aqui. Ba-na-na. Você tem um A, um ã e um A. Banana. Tem brasileiro que fala banana. Então, ele usa um ã aqui também. Então, são uma variação. Uma pessoa fala, ah, eu vou comer uma banana. O outro fala, eu vou comer uma banana. Ok, dá para entender. Mas só tem esses dois sons para a letra A. Não tem mais nada. Acabou aí. Agora, vê se você consegue dormir com esse barulho. Na língua inglesa, o primeiro som da letra A é EI. Lembra do alfabeto em inglês? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, blá, blá. Ok. Então, olha só. O primeiro som da letra A é EI. Qual que é o problema do inglês para quem é brasileiro? O EI pode ter som de A, pode ter som de ã, pode ter som de E, pode ter som de E, pode ter som de O e pode ter som de O. Esse é o problema do inglês para o brasileiro. A letra A tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete sons diferentes. Quer ver? Vamos lá. Como que eu pronuncio essa palavra em inglês? Ó. Base. O A teve som de quê? EI. Matamos a primeira aqui, ó. EI. Vamos pegar a palavra banana, que a gente já vai matar três letras A com som diferente. E aí vocês também vão perceber uma coisa. Banana em inglês escreve exatamente do mesmo jeito. Olha como o inglês é uma língua fonética e como o português é uma língua silábica, ó. Para falar isso aqui em português, banana. Como que eu falo banana em inglês? Ó. B-A-N-E-N-A. Em inglês, a palavra banana é banana. Não tem nada a ver de banana. É banana. Só nessa eu já provei que o primeiro A tem som de A, o segundo A tem som de A e o terceiro A tem som de A. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Matei mais três, ó. O A, o ã e o E. Mostrei mais três sons da letra A no inglês. Vamos agora para o E. Como que você fala mão em inglês, ó? Hand. O A teve som de E. Não é hand com E. É hand com E. Então, aqui você está vendo que o A também teve som de E. Matamos mais uma aqui, ó. E agora? Essas são as mais fáceis. Porque como que você fala bola em inglês? Ball. Ó lá. A com som de O. Ball. Matamos mais uma. E esse O? Aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui, ó. Quando você fala global em inglês, você fala assim, ó. Glo-o-o. Ball. Global. Não é global. Não é global. É global. Então, você tem mais um som para a letra A. Te pergunto. Pode liberar o microfone aí, quem quiser. Vocês já tinham se dado conta disso na vida alguma vez que a letra A tem sete sons diferentes na língua inglesa? Eu sabia que mudava na pronunciação, mas não que tivesse sete formas de pronunciação. Viu? Viu como que é chocante comparar o português com o inglês? Então, não adianta você querer aprender inglês partindo do português. A única forma de você desenvolver o seu inglês é você entendendo como funciona e por aqui, ó. Então, você vai perceber o quê? Guarda essa frase que eu vou falar para vocês agora. Essa frase aqui eu quero que acompanhem vocês todos os dias do nosso curso. Dure o tempo que durar para vocês. Olha só. Repetition is the key to fluency. Repetition is the key to fluency. O que significa essa frase? Se alguém quiser traduzir, pode traduzir. Repetição é a chave para o fluency. A repetição é a chave da fluência. Fala para mim se não é verdade. Quantas vezes você teve que falar uma frase, até você aprender a falar a frase corretamente, que os seus pais ficavam lá na sua cabeça. Não, filho, não é assim, é assado. Não, filha, mas não é assim, é assado. Não, repete. E você repete, repete, até que chega uma hora que você chega à perfeição. Por que que eu não preciso ficar ensinando o what's your name para vocês? Porque o que vocês mais ouviram na vida do inglês é o what's your name. Agora você chega para uma pessoa e fala What's your name? Oh, my name is Eduardo. How old are you? Já tem gente que nessa pergunta já acabou. Já não sabe mais o que está falando. E eu estou perguntando apenas a idade. What's your name? Eduardo. How old are you, Eduardo? Oh, I'm 45 or I'm 49 years old. Oh, nice. What do you do for a living? Pronto. Essa terceira frase já era. A pessoa já foi embora. Então, nós temos que adaptar o nosso ouvido para que a mensagem entre na nossa cabeça e não precise de tradução. Ela simplesmente já seja codificada aqui dentro do cérebro e aí você possa falar. Igual eu mostrei para o Ron Dinei quando eu perguntei What's your name? E ele quis falar, ele não quis. Ele não ficou assim. Não, peraí. O que ele perguntou? What is your name? What? É o quê? Qual? Peraí. Entendeu? Não fica desse... Imagina o tempo que você perde fazendo isso. Então, a mesma coisa vai acontecer com as outras perguntas, tá? Então, olha só. Viram? Olha a palavra curse. Olha a letra U. Mas, professor, isso só acontece com a letra A, então? Não. Olha aqui, ó. Eu tenho a letra U, que no inglês é you. E aqui? Ela está sendo usada como you? Não. Ela está sendo usada como an. Piora. Todas as vogais podem assumir o som de uma outra vogal. U com som de an. Curse. Quer ver uma outra palavra que acontece isso? Uma que vocês já devem ter ouvido falar bastante, ó. Umbrella. Ó. Não é umbrela. Não é yumbrella. É umbrela. Então, tudo que nós vamos aprender nesse mês vai ser para destravar o cérebro de vocês. Vocês vão falar assim, agora eu sei estudar isso aqui. Segura que agora esse negócio vai. Por quê? Porque o cérebro destravando, você vai saber como aprender. E uma vez que você sabe como aprender e você faz na prática os exercícios, você mesmo vai perceber o benefício que isso vai trazer para você, para o seu ouvido e tal. Então, para você que já tem um nível um pouco mais avançado, não se preocupe. Eu vou encaixar você num grupo depois de uma forma que vai se adaptar muito bem ao seu nível. Porque eu tenho outros grupos com outros alunos que já fazem curso e eu consigo ir remanejando as pessoas. Mas o primeiro mês de aula é igual para todo mundo. Por isso que eu dou o curso do primeiro mês, falo mais português, mas depois a gente vai chegando. Aí o curso fica 100% em inglês, não mais português. E desde esse ponto, nós vamos ter conversas legal todas as vezes. Então, vocês vão perceber que a cabeça de vocês vai abrir para isso. E eu estou aqui para ser sugado. Vocês precisam entender que eu estou aqui à disposição de vocês. Então, além disso, o que vai acontecer? Lá no nosso grupo do Telegram, você vai receber material, tudo direcionado para os exercícios que a gente vai fazer. Vídeo, áudio, os class files, que são os arquivos de aula, livros em PDF. Tudo que eu tiver, eu vou mandar para vocês. E vocês podem tirar dúvidas comigo, quando vocês tiverem dúvidas. A gente pode bater papo lá no grupo. Vocês podem mandar áudio falando. Eu vou corrigir vocês lá também. Eu vou estar sempre dando suporte para vocês, para que vocês não se sintam desamparados. E ao mesmo tempo, vocês vão aprender a andar com as próprias pernas. Até que um dia, o que a gente vai fazer? Bater papo. Trocar ideia. Vamos falar de um monte de coisa. Coisas que você gosta de falar. Coisas que eu gosto de falar. Coisas que são interessantes. Vamos falar sobre música. Vamos falar sobre bíblia. Vamos falar sobre tecnologia. Vamos falar sobre avião. Qualquer coisa. A gente vai ter condições de trocar ideias, trocar informações. Sempre guardando as dicas que eu dou aqui na sala de aula. As dicas são as coisas mais importantes que vocês têm que guardar. Então, lembre-se. Primeira dica de hoje. Primeira dica de hoje. Memorize frases. Nunca palavras isoladas. Se você aprendeu uma palavra, tenta colocar dentro de uma frase. Ah, professor, eu não sei colocar dentro de uma frase. Ué, eu te ajudo. Eu estou aqui para isso. Eu vou te ajudar e a gente vai colocar numa frase e você vai aprender a memorizar a frase. E quando você estiver conversando com alguém, é isso que você vai fazer. Você vai trocar frases, perguntas, afirmações, frases positivas e negativas. Ok? Você nunca vai... Você já pensou? Você chega para uma pessoa e fala assim. Você está com fome. Você só sabe falar hambúrguer. Você chega para a pessoa e fala hambúrguer. A pessoa vai falar assim. Tá aí, e aí? Ah, hambúrguer. Entendeu? Você não sai daquilo. Então, você tem que fazer uma frase. I'm hungry. I wanna eat a hamburger. Então, você tem que fazer uma frase. Então, eu estou com fome. I'm hungry. Eu quero comer um hambúrguer. I want to eat a hamburger. Aí, você fez uma frase. O que você vai fazer? Trabalhar a frase. I want to eat a hamburger. Olha, tem uma contração aqui. Lembra do gonna que eu falei lá em cima? Want to também pode ser contraído. Wanna. Going to gonna. Want to wanna. Então, você pode falar I want to eat a hamburger. Ou você pode falar I wanna eat a hamburger. Tá? Gente, esse primeiro mês de aula, vocês vão ver. Vai ter uma pancada de coisa, de técnica. Coisas relacionadas ao idioma. Pra vocês destravarem a cabeça de vocês. Que a gente vai falar aqui. Alguém aí pode liberar o microfone. E falar o que que tá achando dessa primeira etapa aqui do curso. Se ficou claro. Ou se alguém que não tá entendendo. Professor, você falou um monte de coisa. Eu não entendi nada. Também pode se manifestar aí. Eu adorei. Porque isso sempre ficou na minha cabeça. De como que... Uma maneira que eu pudesse aprender o inglês. Porque assim, eu tenho duas filhas, né? Eu lembro que quando eu tava ensinando elas a falar. Primeiro elas falaram, né? Exato. E elas foram aprender gramática. Aprender a escrever seis, sete anos depois, né? Exatamente. Teve uma que aprendeu um pouquinho mais rápido. Com quatro, cinco anos. A outra um pouquinho depois. Né? Aí eu pensei. Poxa, elas... Eu sempre pensei nisso. Elas falaram primeiro. É. Aliás, né? Aliás, né? Elas apontavam as coisas primeiro. Eu ensinava elas a falarem. O que que era aquela determinada coisa. E depois, formando frase. E assim, sei lá. Cinco, seis anos depois, que foram aprender a escrever. Exato. Exato. Então, o que o senhor falou tem todo sentido pra mim. Eu sempre pensei nisso. Mas eu nunca imaginei que conseguisse trazer isso pro inglês. Sempre tive isso na minha cabeça, né? Mas o que você falou foi exatamente o que eu sempre pensei. Sim. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Vocês vão perceber isso na prática. Vocês vão perceber que à medida que vocês começarem a fazer transcrições, o cérebro de vocês vai, tipo, sugar aquilo. O teu ouvido vai se tornar a porta de entrada. E o teu cérebro vai codificar aquilo automaticamente. E aí a sua boca repete. É o efeito papagaio. Como que você vai poder repetir uma coisa que você não entende? Você só pode repetir algo que você entende. E aquilo que você acabou de dizer. Deixa eu colocar o seu nome mesmo. É a Vanessa. Aquilo que você acabou de falar, Vanessa. Imagina, eu pego uma criança de um ano de idade e falo aí, ó. Aí, filhão, toma esse livro de gramática. Aí vai estudando que você vai falar português. Fala se tem algum sentido isso. Não tem. Entende? Então, por que que nós adultos somos tratados que nem um monte de gente que precisa pegar lá o livrinho e tal? Sendo que os idiomas são completamente diferentes um do outro, até pra você desenvolver. E sendo que o seu idioma você aprendeu de outra forma. Como que pode isso? Então, vocês vão perceber que o que vai acontecer aqui no curso é isso. E o mais legal. Vocês não vão depender de mim. Vocês vão perceber que as técnicas que eu ensino, vocês podem usar no dia a dia de vocês, com aquilo que vocês quiserem. E vocês vão poder aprender o quanto que vocês quiserem. Então, a velocidade do aprendizado vai depender do quanto você se dedica com essa metodologia que eu estou ensinando pra vocês. Ok? Então, olha só. Pra terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Primeiro, memorize frases, nunca palavras isoladas. Segunda coisa. Transcrição é a base do nosso curso. Isso aqui vai virar uma coisa automática pra você. Isso aqui vai começar a fazer parte. Olha, eu tenho um outro grupo que começou em dezembro, que agora, nesse mês de janeiro, eu vou começar a trabalhar com eles só nessa parte de transcrição, porque eles já passaram por todas as instruções da técnica que nós usamos, da metodologia e tal. Então, agora, a gente já está... E já estamos falando mais inglês. Estamos na nona aula e já, tipo, já estamos com 30%, 40% da aula bate-papo em inglês e tal. Até que vai chegar uma hora que vai ficar 100%. E todo mundo entendendo. Isso aqui é o legal. Todo mundo entendendo. Não vai ter pessoas perdidas lá na aula. Ok? E a outra coisa que eu quero passar pra vocês aqui seria a terceira. Então, memorize frases, nunca palavras isoladas. Transcrição é a base do nosso curso. E a última é isso aqui, ó. A repetição é a chave da fluência. Então, comece a guardar as dicas. Comece a guardar as dicas, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre fonética. Aqui, eu só mostrei o A e um pouquinho do U aqui pra vocês entenderem como que é a questão fonética do idioma. Pra vocês perceberem a diferença entre o português e o inglês. Mas nós vamos ver mais coisas. E a parte fonética, vocês vão ver como elas vão se tornar, assim, crucial pra que você desenvolva cada vez mais. E o mais legal ainda. Quando você aprende um padrão fonético, ele serve pra todas as outras palavras. Então, toda vez que você vê aquele padrão fonético, é só repetir. E aí você vai ver o quanto de palavras novas você consegue aprender sem nem nunca ter ouvido a palavra. Porque só pelo padrão, você já sabe do que se trata. Tá bom? Bom, alguma pergunta? Alguém tem alguma... É tanta coisa, eu queria poder falar tudo numa aula só, mas não dá, né? O tempo passa e quando a gente vê, já era. Eu devolvi os 10 minutos do início da aula que a gente perdeu esperando o pessoal chegar. Quem tem alguma coisa pra falar, por favor, fica à vontade. Dúvida, pergunta, ou se quiser fazer algum comentário, aproveita. Eu queria comentar que eu fiquei bem surpresa porque normalmente eu assisto série ou filme, alguma coisa. Se o idioma original foi em inglês, eu tento sempre assistir em inglês com legenda em português ou em espanhol. E é realmente isso que você falou. Tem filmes que o inglês deles a gente parece entender mais, tipo, mais rápido. E tem outros que eu tenho que colocar a legenda em inglês pra eu tentar ler, pra ver se eu consigo entender o que eles falam, porque eles comem as palavras. Eu fiquei surpreso quando você falou isso. Sim. Porque eu não tinha me dado conta que às vezes mudava, sei lá, se é espanhol, não, se é inglês, americano, ou não sei de onde, e eles costumam comer a palavra. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Nós vamos falar sobre inglês britânico, sobre inglês americano. Vocês também vão ver isso daí aqui. É o que eu te falei, o curso é completíssimo. Eu quero destravar a cabeça de vocês pra vocês perceberem como se aprende o negócio. Uma vez que vocês entendam tudo o que é preciso pra você desenvolver o inglês, gente, vocês vão aprender francês, italiano, qualquer idioma, depois você pode usar o mesmo tipo de raciocínio, ok? Basta querer, ok? Muito legal isso aí que você falou, Maria. É por aí mesmo, né? Tem coisas que eu vou falar que vocês vão se identificar e vão falar, pô, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, ou então, cara, eu já passei por essa situação, então isso é legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Muito boa a aula, gostei. Obrigado. A Celi quer falar alguma coisa? Professor? Clarissa, pode falar. Agora, eu tenho uma prima que mora na Alemanha, que ela fala quatro ou cinco línguas. E eu nunca... Eu disse mais uma pessoa... E ela tem fluência. E eu disse, mas como é que a pessoa pode aprender tudo isso ao mesmo tempo? Ou ela é superdotada, sei lá, tem uma capacidade especial. Mas agora, pensando no que você está falando, eu acho que a pessoa é capaz de fazer as relações que tu falaste com mais tranquilidade. E, de repente, é isso, né? Porque ela fala alemão, fala inglês, fala francês, fala português. Depois que você aprende o primeiro idioma, depois que você aprende o primeiro idioma e entende, você aprende vinte idiomas. Quantos idiomas você quiser? Minha tia fala oito idiomas. Oito. É, ela fala cinco. Eu disse, meu Deus, mas como é que pode, né? Quase. Quase. Obrigada. Imagina, dispõe. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar que eu estou tranquila aqui. Eu não tenho aula agora. Eu só queria agradecer, pessoal, por essa aula. Gostei muito e eu gostei muito de falar muito bem da sua aula. Fico com a aula daqui agora. Minha esposa está quase balcada. Legal. Fico com a aula daqui agora. É de, tipo, falando pra mim, vai a sua vez agora de aprender. Eu tenho poucas experiências também. Mas, pra aprender, minha vontade mesmo é desenvolver, sim, ou tudo isso aí. Então, de repente, porque também trabalho com tecnologia e pra mim é muito importante, né? Legal. Então, é muito feliz também com a tecnologia e a gente vai aprender a ser mais rápida e praticando, né? Praticando da forma correta e não de informação, né? Ali, além de uma gravata e... Exatamente. Então, é o seguinte. Eu vou ensinar a vocês tudo o que eu sei. Durante esse mês, não fiquem ansiosos. A gente vai falar um pouco mais de português, porque vocês precisam entender como funciona o processo de aprendizagem. Mas, depois, segura. Uma vez que vocês entenderam e a gente começou a trabalhar, a gente vai partir para um mundo totalmente novo. E vocês vão ver como que o ouvido de vocês vai abrir. E vocês vão ainda falar pra mim, caramba, professor, eu achava que eu era travado, eu achava que eu tinha problema, eu achava que eu tinha um bloqueio. E vocês vão ver que isso é tudo história pra boi dormir. O problema é que o sistema de ensino no Brasil é uma porcaria. Essa aqui é a verdade, tá? Me desculpa, mas essa aqui é a verdade. Eu dei aula em escola e nunca mais entrei de novo lá, porque não dá. É uma papagaiada, é uma enrolação. Tem gente que fica cinco anos fazendo inglês e quando faz aula comigo em cinco meses, seis meses, já tá mais pra frente do que os cinco anos que ficou na escola lá, só pagando. E pagando valores altíssimos, tá? Altíssimos. Porque tem um monte de coisa. Então, indiquem o curso, é a melhor forma que você pode me ajudar a indicar o curso pra outras pessoas, ok? Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Fazer uma pergunta, por favor. O que acontece? Eu vou prestar um concurso. O concurso nós temos que ler, como a colega aí mencionou. Nós temos que ler, não é voltado pra pronúncia. Sim. Mas, é claro, né? Que a fluência, o concurso que eu vou fazer, a fluência vai ajudar muito, obviamente. Esse curso pra... Um concurso pra ler também ajuda? Porque, cara, é tipo assim, eu fiquei deslumbrado com a forma com que você fala aí, geralmente eu sempre fujo do inglês, mas esse concurso exigiu isso. Sim, vou explicar pra você. Mas, da forma que você colocou aí, tipo, cara, deu vontade de prosseguir, tá entendendo? Sim. E é show de bola, realmente. Mas, voltado, aqui o senhor falou, como é que é, não botar a palavra, pior que eu tava memorizando a palavra isolada, tava no caminho totalmente errado, como o senhor colocou, né? Sim. E pro concurso, pra ler, nós vamos conseguir? Olha só, olha só o que que é... O que que é? Pode falar. Excuse me. Uh, today is my daughter's birthday. Oh! Then I have to go out. You have to go, alright, don't worry. Thank you for joining us, ok? I'll see you next class. I hope you liked it. Okay, teacher, thank you. Bye-bye, see you later. Ok. Eh, Rondinei, é o seguinte, nós temos quatro habilidades específicas, que é o listening, speaking, reading e writing, ok? Quando eu ensino transcrição pros alunos, você trabalha as quatro ao mesmo tempo. Então, automaticamente, você vai aprender a ouvir, falar, ler e escrever. Por quê? Pra fazer a transcrição, você tem que fazer o quê? Tem que escrever. Automaticamente, você acaba lendo o que você escreveu. Então, você vai trabalhar as quatro habilidades ao mesmo tempo. Coisa que na escola não acontece. O pessoal, geralmente, trabalha mais a parte de escrita e leitura do que a parte de entender e falar. Então, o curso, ele é completíssimo. Você vai aprender as quatro coisas ao mesmo tempo. Então, não se preocupe que tudo isso vai acontecer. E quanto mais você se dedicar por conta própria, porque você vai perceber que você não depende de mim pra nada depois. Você vai querer pagar as aulas pra poder bater papo, pra gente poder aprimorar, aprender frases novas, aprender expressões novas. Mas não porque você depende de mim como uma muleta, senão você não consegue fazer nada, entendeu? Você vai conseguir aprimorar sozinho. Então, não se preocupe. Tudo isso vai estar incluso e você vai poder depois fazer qualquer tipo de teste, seja lá qual for, ok? Ok, galera. Muito obrigada por seu tempo. Tchau, boa noite. And thank you so much. Bye-bye, everyone. Good night. Good night. Welcome. Bye.